A gente muda de assunto agora para falar sobre política, né gente? Afinal, nós estamos aí num ano de eleições e a Justiça Eleitoral aqui de Três Lagoas já finalizou a análise das candidaturas para as eleições municipais deste ano, com exceção de um pedido de substituição de candidatura a vereador que ainda está em processo de análise. Acompanhe. Em Três Lagoas, são duas zonas eleitorais, a nona zona que responde pelo município de Selvíria e a 51ª que responde por Três Lagoas. Segundo a promotora de Justiça da 51ª Zona Eleitoral, Daniela Araújo, atualmente Três Lagoas conta com três candidatos a prefeito e 66 candidaturas a vereador. Todas as candidaturas já foram analisadas, com exceção de um pedido de substituição de candidatura a vereador, que ainda está em análise. E atualmente nós temos três candidatos a prefeito aqui em Três Lagoas. Uma candidatura ainda está subjúdice. Nós temos conhecimento que esse candidato entrou com recurso junto ao TSE e ainda não foi resolvido. Quanto às candidaturas a vereadores, nós temos atualmente 166, sendo 101 homens e 65 mulheres. Para se chegar a esse número, nós percorremos todo um procedimento eleitoral, em que foram 14 candidaturas impugnadas. Desses 14 impugnados, três candidatos cumpriram os requisitos, ou seja, eles supriram a falta de documentos, no caso, e tiveram seus registros de candidatura deferidos. Mais 11 candidaturas tiveram seus registros indeferidos, certo? Mas entre esses, o candidato a prefeito, em questão, juvenal, está recorrendo, ou seja, o caso está subjúdice, e ainda tem uma substituição de candidatura a vereador em análise. O processo eleitoral na nona zona eleitoral, responsável pelo município de Selvíria, também foi concluído, conforme informado pela promotora Rosana Suemi. Por enquanto, a situação é tranquila, foi realizada a análise de todos os registros de candidatura até o momento. Nós temos três candidatos a prefeito, nenhum deles a reeleição, temos 48 candidatos a vereador, sendo deles 33 homens e 15 mulheres. Houve conclusão da análise desses registros de candidatura pela zona eleitoral, porém, há um registro de candidatura em que houve impugnação pelo Ministério Público. Essa impugnação foi julgada procedente pela juíza da nona zona eleitoral, mas houve interposição de recursos, então, especificamente em relação a esse candidato, a situação encontra subjúdice. Sobre a questão da cota de gêneros, ambas as promotoras confirmaram que a exigência de pelo menos 30% de candidaturas femininas foi respeitada. Já em relação às cotas raciais, a legislação determina que, havendo candidaturas de pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, a distribuição de recursos e o tempo de propaganda devem ser proporcionais. Estas análises fazem parte do cumprimento rigoroso da legislação eleitoral, garantindo transparência e equidade no processo democrático, como destaca a promotora Rosana. Em relação às cotas de gêneros, é importante ressaltar que há uma determinação da legislação eleitoral, no sentido de que haja pelo menos 30% de cada um dos gêneros e 70%. Como a gente sabe que, tratando-se de processo eleitoral, a maioria das candidaturas são masculinas, a gente acaba falando como se fosse uma cota de gênero feminina. Mas esse percentual de 30% de cotas de gênero foi observado no registro de candidatura, até mesmo porque, caso isso não fosse observado no demonstrativo de regularidade partidária, isso já acarretaria, na verdade, o indiferimento do próprio demonstrativo e impediria que o partido ou a coligação lançasse os seus candidatos. E com relação às cotas raciais, é importante que a gente mencione que não existe efetivamente uma necessidade de cota, um percentual de candidaturas negras. O que a lei prevê é que, na realidade, havendo registro de candidaturas de pessoas que se autodeclarem pardas ou negras, deve ser observada a distribuição proporcional, tanto dos recursos de campanha, como também do tempo de propaganda em rádio e televisão. É essa a determinação da legislação.